Beleza galera, esse é os Crias da Colina começando agora e olha, tem muita coisa bacana no programa de hoje. Tem até Cria que fez gol importante na Europa, outros que estão de férias aqui no Brasil e um outro que fez até promoção em rede social. Você confere logo depois da vinheta. Então galera, você que está acostumado com o João Pedro Escofano apresentando esse quadro, hoje o João Pedro está no chinelinho, está descansando e eu apresento aqui os Crias da Colina dessa semana. E a gente começa na Itália, no país da bota, onde o volante Alan se destacou muito bem na vitória do Anápolis por 2x1. Ele fez o primeiro gol da equipe, depois de muita polêmica, muita turbulência e até de saída de técnico da equipe, ele volta a ganhar moral agora com o técnico Gattuso. Ele fez o primeiro gol, o gol de empate na vitória por 2x1 em cima do Sassuolo, fora de casa por 2x1 de virada. E olha só como é que foi esse gol, um belíssimo gol do Alan, onde você confere agora. E o Alan foi fundamental para a vitória que coloca o Napoli na oitava colocação do campeonato italiano. O técnico Gattuso gostou do que viu. Da Itália para a Alemanha, onde não tivemos um fim de semana muito bom para a dupla Felipe Goutinho e Paulinho. No Bayern de Munique, o time até venceu por 2x0, a equipe do Wolfsburg em casa vencendo essa partida por 2x0. O Felipe Goutinho foi até estular, mas olha, logo depois que ele foi substituído, é que os gols saíram. Não teve uma boa tarde o nosso Felipe Goutinho. Já o Paulinho viu a vitória fora de casa do Bayern Leverkusen em frente ao mais, por 1x0 fora de casa. E o Paulinho ficou o tempo todo no banco. Para não dar muito azar para esses dois jogadores que são importantes, não só como crias do Vasco, mas também para essas partidas, a gente nem vai dar muito crédito, já que na Alemanha esses dois jogadores não tiveram boa sorte nesse fim de semana. Quem sabe no ano que vem. Vai lá, Paulinho. Vai lá, Felipe Goutinho. A gente espera muito de vocês. Ainda na Europa, agora a gente vai falar da Inglaterra, onde tivemos o Aston Villa, que neste fim de semana foi derrotado pelo Southampton em casa por 3x1. O Douglas Luiz, jogador cria do Vasco da Gama, foi titular por todo o tempo, mas não conseguiu parar a equipe do Southampton, que venceu por 3x1. Já no meio de semana, a equipe do Aston Villa goleou, sabe quem? O Liverpool. Ele mesmo, o atual campeão mundial. O Aston Villa venceu por 5x0. Até alguns vão dizer, mas era time reserva, era time que não era muito bem o time do Liverpool. Mas e daí? O Aston Villa aplicou o 5x0 pela AF Cup, que é a Copa da Liga inglesa. 5x0 para o Aston Villa. O Douglas Luiz foi titular durante toda a partida e ajudou o time a vencer essa partida e se classificar para as semifinais da competição, onde o Aston Villa vai enfrentar o Leicester. E o Aston Villa com esse time, com o Douglas Luiz e outro brasileiro, o Wesley. Você vê agora até aí a foto dos dois abraçados comemorando mais um gol da equipe contra a equipe do Liverpool. O Aston Villa está nas semifinais da AF Cup e o Douglas Luiz segue como titular absoluto da equipe. Agora a gente dá um pulinho no mundo árabe. Na Arábia Saudita, nesse último dia 19 de dezembro, a equipe do Awali, do volante Souza, venceu o Damas por 5x1, goleada bacana da equipe e o Souza ajudou muito a equipe a vencer essa partida. Jogou muito bem e olha, ele deu a primeira assistência para o primeiro gol da equipe do Awali. Confere aí como foi essa assistência, uma assistência até difícil. Ele roubou a bola e de primeira colocou o jogador para a condição de fazer o primeiro gol da equipe. Confere aí. Agora o Awali, que é o segundo colocado da Arábia Saudita, precisa vencer a próxima partida que está marcada para o dia 26, voltando a campo. E olha, depois da partida contra o Damas de 5x1, o Souza publicou no seu Instagram os melhores momentos dele nessa partida. Aí você fica aí com um pouquinho de como atuou o Souza contra o Damas nessa vitória por 5x1. E aí 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 Agora falando dos Emirados Árabes Unidos O jovem jogador Cainandro Olha a foto dele aí Que teve um jogo muito importante O Cainandro teve uma nova oportunidade no time Ele até que foi jogou pela lateral esquerda Já que o titular da equipe foi expulso Por essa entrada violenta que você vê agora O Kri entrou no segundo tempo Mas mesmo assim não conseguiu Impedir a derrota do Itirate Kalba Por 2x1 jogando em casa Pelo menos o Cainandro Deve ser titular na próxima partida Já que com essa expulsão que você confere no vídeo Ele vai ser o titular da equipe Já que joga como zagueiro E também como lateral esquerdo da equipe Dos Emirados Árabes Unidos E no Oriente a gente fala agora da China Já que o campeonato chinês está paralisado Já terminou a primeira temporada Os dois jogadores A dupla Alex Teixeira e Allan Kardec Estão praticamente de férias nesse período O Allan Kardec Publicou no seu Instagram Comemorando os 9 anos de namoro com sua esposa Já o Alex Teixeira Também publicou nas redes sociais Ele que está fazendo turismo aqui no Rio de Janeiro Está passando as férias aqui no estado Num grande resort aqui do estado Comemorando com a sua bela família Esse período de férias O Alex Teixeira que a torcida Tanto quer jogando no Vasco da Gama Mas você confere a foto aí dele Da família dele Curtindo as férias aqui no estado do Rio Num resort bem bacana Valeu Alex, Alex Teixeira, Allan Kardec A gente quer ver vocês com a camisa do Vasco novamente E também falando sobre jogadores Que estão passando pelo menos as festas de fim de ano Aqui no Brasil Vamos falar do Evander Jogador do Midland da Dinamarca Que está naquela pendência Se sabe se vai sair ou vai continuar na equipe Já que o Galatasaray da Turquia Quer contratar esse jogador Ele publicou diversas fotos Stories no Instagram E até uma que ele colocou Aquela de modelinho E até teve muito criado da Colina Que comentou na foto Como o Jomar Também o Bruno Conceidei E até mesmo o Ricardo Graça Comentaram ali dando uma brincadeira com o Evander Que está passando férias aqui no Rio de Janeiro Com a sua família Ele que tem tudo Para deixar a equipe da Dinamarca E se transferir para a Turquia Você vê aí o print de mais um site Bem importante da Turquia A gente até colocou uma tradução aí do título O site conclui e diz Que o Galatasaray vai em busca do Evander E outro jogador brasileiro Da equipe do Cruzeiro Mas o site diz Que o Evander é um jogador Que o Galatasaray está interessado Para a próxima temporada Já nessa janela de começo do ano E isso pode gerar mais dinheiro para o Vasco Pelo ser mecanismo de solidariedade E o Vasco tem uma parcelinha Ainda no percentual dos direitos federativos Do Evander Isso pode gerar dinheiro para o Vasco Nesse começo de 2020 Vamos ficar na expectativa E acompanhar toda essa transação Que pode envolver o Evander Para o Galatasaray da Turquia Estamos de olho Da Dinamarca para a Rússia Falar agora de Lucas Santos Ele que está de volta ao futebol brasileiro Está de volta ao Vasco da Gama Tudo indicava que ele podia ser transferido Para o CSKA Moscou Você vê uma foto dele aí jogando Pela equipe do CSKA E ele colocou também nas redes sociais Faz uma publicação bem bacana Que diz a frase muito interessante O meu amanhã está nas mãos dele Nas mãos referindo-se a Deus Ele que é um cria da colina Tem tudo para ser jogador do Vasco Na equipe profissional no ano de 2020 Mas tudo depende do técnico Abel Braga Ele também deu uma entrevista Para o Globo Esporte.com Essa semana Para o nosso companheiro Felipe Costa E ele disse Que a experiência na Rússia Foi muito importante para ele Mas que ele agora está focado No Vasco da Gama E quer dar alegrias para a torcida E ser um jogador profissional do Vasco Dando prosseguimento à carreira em 2020 Tudo vai depender do técnico Abel Braga Ficamos de olho Porque o Lucas Santos A gente sabe que tem muito talento Na Copinha Ele foi o grande diferencial do Vasco Que chegou à final dessa competição Lucas Santos Tamo de olho E a gente quer que você Vista a camisa do Vasco E faça boas partidas Valeu garoto Outro jogador cria da colina Que está passando férias aqui no Brasil É o meio campo Mateus Indy do Estoril de Portugal Ele está passando férias aqui no Rio Até porque a equipe só volta a campo No dia 28 de dezembro A gente não sabe se ele conseguiu liberação para as festas Todas as festas de fim de ano Ou então ele volta ainda essa semana Para jogar pelo Estoril Nessa partida importante Ele até publicou uma foto Em um grande restaurante Aqui na Barra do Tichuca Com os pais A gente não conseguiu essa foto Foi publicado no Stories Eu até acabei vacilando Não consegui pintar essa foto Mas você fica aí com o Mateus Indy Jogador do Estoril de Portugal Que está passando férias aqui no Brasil Já a liga principal de Portugal Volta só no ano que vem A partir do dia 4 E com isso O John Clay Que joga pelo Marítimo Está passando esse período de treinamento Ele está muito focado Em ser titular da equipe E ajudar o Marítimo Nessa tentativa de sair da zona de rebaixamento O time que já deu uma despontada Já deixou ali a margem da zona de rebaixamento Mas o Marítimo do John Clay Está lutando para não ser rebaixado E o John Clay Dei até uma entrevista Com um site importante em Portugal Que você vê aí na tela Essa entrevista do John Clay Dada neste domingo Essa matéria foi publicada neste domingo E esse jogador, o John Clay Mostrando que está focado Em ajudar o Marítimo Nessa temporada Força aí, John Clay Feliz Natal e Feliz Ano Novo Para você e sua família Aí em Portugal Pertinho de Portugal Está a Espanha Onde Paulo Vítor Atacante Paulo Vítor Que joga pelo Marbella Do grupo 4 da Série B Do Campeonato Espanhol Jogador, essa semana Não esteve muito bem Até porque não foi relacionado Para as duas partidas Que o Marbella fez essa semana Uma pela Copa do Rei Onde o time venceu por 2x1 E também pela competição nacional Grupo 4 Série B Do Campeonato Espanhol O Marbella venceu Essas duas partidas Por 2x1 Mas o Paulo Vítor Não foi nem relacionado Para o banco de reservas Nas duas partidas Mas pelo menos Ele treinou Você vê uma foto dele treinando Treinando bem junto Com o restante do elenco Essa semana Uma foto publicada Pelo Twitter Da equipe do Marbella Mas mesmo assim O Paulo Vítor Não foi relacionado Nem para a partida Da Copa do Rei Nem para a partida Do Campeonato Espanhol Série B Pelo menos O Paulo Vítor Está à disposição Do treinador E está aguardando Uma oportunidade Paulo Vítor A gente espera Que você jogue Um pouco mais Por essa equipe Que joga o Grupo 4 Na Divisão B Do Espanhol Valeu garoto Na França O início do volante Danilo Voltou a vencer No Campeonato Francês Depois de muitas rodadas Sem a vitória O time venceu Por 3x0 A equipe do Toulouse Então o Danilo Até entrou No segundo tempo Já no finalzinho Da partida Para segurar o resultado E conseguiu O técnico Patrick Vieira Deu mais uma oportunidade Para o meio campo Danilo Ex-Vasco E joga hoje No Nice Da França O jogador Não vem tendo Muitas oportunidades E a gente espera Que ano que vem Ele consiga ser Mais participativo Na equipe do Nice Ou quem sabe Volte ao Brasil O Vasco da Gama Está com as portas Abertas para o Danilo Que é um grande jogador E é cria De São Januário Agora para fechar A gente vai na Turquia Onde o volante Fabrício Baiano Sembra dele? Pouca passagem No time profissional Do Vasco da Gama Hoje com 27 anos O jogador É titular absoluto Do Genscher Blizd É um complicado O nome do time Que joga o Fabrício Baiano Mas o jogador Participou dos 90 minutos Do empate Em 2x2 Contra o Silvaspor No último fim de semana O jogador Está muito bem na Turquia Titular absoluto Da equipe E no finalzinho E no finalzinho Dessa partida Ainda recebeu Um cartão amarelo Já que é um volante Marcador E nada muito diferente Do que um grande jogador Dessa posição faz Cartão amarelo Para segurar ali O jogo 2x2 O último fim de semana Dessa equipe dele Contra o Silvaspor Pelo campeonato turco E ele aproveitou A oportunidade Para colocar no seu Instagram Você confere aí O print E ele promove No Instagram Arroba Fabrício Baiano 27 Um sorteio Da camisa dele Na Turquia Confere lá Tem todos os dados De como você pode Ganhar a camisa Do Fabrício Baiano Que joga no futebol turco O time Com um nome Bem complicado Mas pelo menos O Fabrício Baiano Pode dar uma camisa Para você É só seguir ele E ter todas as instruções Que você vai ver Como ganhar Essa camisa Bem bacana E antes de fechar A gente pede Que você se inscreva Aqui no canal Acione o sininho Das notificações E também Siga a gente Nas redes sociais No Facebook No Instagram E também no Twitter Onde a gente também Segue todos esses jogadores Criados em São Januário E jogam no exterior A gente segue todo mundo lá A gente dá muita notícia Dele também Então você siga a gente Nas redes sociais E se inscreva aqui no canal E também comente Compartilhe esse vídeo Que está bem bacana Que são as crias da colina Quem não gosta Alex Seixeira Alan Kardec John Clay Evander Paulo Vitor Todos os Luís Muitos jogadores do Vasco Criados em São Januário Que jogam no exterior E mandaram um abraço E mandaram um abraço aqui Para o Evandro Dono de uma banca de jornal Em Nova Friburgo Ele me parou Pelas ruas de Nova Friburgo Que estava com a camisa Do Atenção Vascaínos Ele veio me dar um abraço Dizendo que acompanha Bastante o canal Junto com o pai dele São dois maníacos Pelo Vasco Me deram algumas dicas bacanas A gente dá um abraço Para o Evandro E para o pai dele Que acompanham Aqui o Atenção Vascaínos Valeu Evandro Está anotada a sua dica Valeu garoto Então para vocês Um ótimo Natal Dia 24 Que sua ceia Seja repleta Seja fartura E também Junto com a sua família É isso que preza E é isso que a gente espera Aqui no Atenção Vascaínos Lembrando sempre Hoje Nasce o Menino Jesus E é ele Que a gente tem que pensar sempre Valeu galera Um bom Natal Para todo mundo Um grande abraço Valeu galera Até a próxima Valeu Tchau